Pessoal, vamos falar sobre o Sérgio Moro, que divulgou quanto ele recebeu da Álvares e Marçal. Vamos entender esse assunto e por que isso aí é um problema. Essa notícia foi sugerida por Dom Sandro II, Bolsa Traube e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, já há algum tempo tem rolado uma questão acerca do recebimento do trabalho que o Moro fez para uma consultoria internacional, Álvares e Marçal. É uma empresa de muito renome no exterior e coisa e tal. Ele explicou que, segundo ele, foi um trabalho que ele fez de consultoria. A empresa faz investigações de fraudes internas e coisa e tal. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque essa mesma empresa também foi encarregada pela Justiça Brasileira para gerenciar uma massa falida de uma empresa que teve problemas com a Lava Jato e coisa e tal. Então, a suspeita, o que foi levantado, é que, de certa forma, o Moro está recebendo dinheiro da mesma empresa envolvida também na Lava Jato, que também tem interesses adicionais na Lava Jato. E isso poderia ser um conflito de interesses. Bom, pois bem, eu não sei julgar se há conflito de interesses ou não. Certamente vão investigar isso daí. Até porque parece que tem um outro recebimento de R$ 200 mil de um bilionário israelense e já tem um monte de gente protocolando pedidos de investigação contra Moro. E como, para Lula se dar bem na eleição, é importante que ele destrua Moro. É muito importante para o Lula isso, que o Moro seja provado como alguém não confiável, justamente porque é o Moro que pode atacar o Lula, principalmente na disputa eleitoral. Pode colocar as questões todas a Lava Jato, coisa e tal. Então o Lula precisa desqualificar ele. Então existe muita gente na administração pública que quer realmente perseguir o Moro. A gente já falou sobre esse assunto, ele entrou nessa roubada de encarar essa coisa sozinho. Enquanto ele estava protegido por Bolsonaro, ele estava numa posição privilegiada, mas no momento que ele... Primeiro, quando ele estava na carreira de juiz, ele estava com a proteção institucional do Estado. Depois que ele perdeu essa proteção, ele entrou para a política, mas entrou no governo Bolsonaro. Então ele tinha uma proteção do governo. Depois que ele decidiu sair do governo, ele ficou numa situação sem proteção alguma, que é realmente muito arriscada para ele. Certamente tem muita gente querendo destruir o Moro, isso você pode ter certeza. E vão certamente usar esses recebimentos como justificativa para alguma coisa, para acusação de alguma coisa. Há alguma suspeita aí? Olha só, suspeita pode ter. Há alguma coisa de verdade? Não dá para saber. Pode perfeitamente ter sido uma consultoria mesmo. Agora, eu vou apontar para vocês o seguinte, o valor é significativo. 3,5 milhões de reais em um contrato é um valor considerável. Ou seja, do ponto de vista estratégico, político, eleitoral, isso é um tiro no pé que ele está dando enorme. Porque eu sei que no universo das consultorias que tem por aí, nem é um valor tão grande assim. A verdade é essa. Tem consultorias que cobram muito mais caro por muito menos do que isso. Mas são igualmente suspeitas, entendeu? Esse que é o problema. E no final das contas, você tem a situação em que o povo vai julgar isso daí, se isso daí é uma coisa justa ou não. 3,5 milhões de reais receber assim de uma empresa. E adivinha, para a maior parte da população, 3,5 milhões de reais é um bocado de dinheiro, meu amigo. Pô, quem dera eu tivesse 3,5 milhões de reais recebendo por ano aí. Pô, é dinheiro pra caramba. Isso dá 300 mil por mês. Poxa, quem dera que a gente tivesse essa grana. Então, assim, é o que eu estou dizendo. Então, eu conheço esse universo de consultorias e coisas. E tem as coisas mais escabrosas aí. Algumas vezes justificadas, porque você tem pessoas realmente com expertise, que é a única que a pessoa é a única que consegue investigar aquele tipo de situação, consegue identificar aquela coisa. Então, justifica, né? Agora, é surpreendente pra mim, porque é o que eu vejo. O pessoal que trabalha em consultoria, trabalha há muitos anos em consultoria. E você dizer que um juiz é capacitado pra fazer consultoria ou pra fazer investigação, não é bem assim, né? O juiz, a função dele é legal, é interpretar a lei. Não é bem fazer consultoria. Ainda mais numa empresa americana, porque as leis lá são diferentes das daqui. Você tem uma série de coisas distintas nisso daí. Então, assim, que existe alguma coisa estranha, você vai arguir nisso aí. Vai ter certamente alguém que vai arguir que tem alguma coisa estranha. Mas o pior disso daí é justamente o fato dele abrir esse valor, que é um valor considerável. É um valor que, para a maior parte dos brasileiros, acende uma luz de alerta. Caramba, o cara realmente ganhou uma grana. E de onde é que veio essa grana? De onde é que surgiu isso daí? O que que teve por trás disso daí, né? Porque, de fato, é estranho. Como eu falei, o trabalho... Tem consultores que realmente cobram caro por aí. Não estou dizendo que não exista. E, em algumas situações, é realmente pessoas que têm uma especialidade única e você realmente paga caro para aquela pessoa. Mas você tem também muita trambicagem por aí. Porque, justamente como consultoria é um serviço que você não tem muito como quantificar, né? É aquela velha história que o pessoal do consultor sempre fala, né? O cara lá tinha uma usina que estava dando um problema, não sei o que lá, e chamou... Ninguém conseguia resolver o problema da usina. Aí chamou um consultor, não sei o que lá. O consultor olhou, olhou, pegou o martelinho e deu duas batidas numa válvula lá. E o negócio todo passou a funcionar e pronto e coisa e tal. Aí, pô, quanto é que custou aí a sua intervenção, o senhor consultor? Ele falou, não, custou 6 milhões de reais, né? Ou 3,5 milhão de reais. Vou botar o valor aqui para ficar igualzinho. 3,5 valor de... Aí, pô, mas como assim? O senhor ficou meia hora aqui, bateu duas vezes na válvula ali e resolveu o problema? Foi rapidinho, não pode custar isso tudo. Aí o cara fala, não, eu vou detalhar para você então, né? Ah, duas marteladinhas na válvula, zero reais. Saber onde martelar, 3,5 milhão de reais, né? Assim, se o cara realmente resolve o problema, é o conhecimento dele que resolve isso. Mas é o que eu falo, não é uma coisa fácil. Você tem realmente super especialistas por aí, mas não é assim. Ah, não, eu era juiz e virei super especialista em investigação interna de empresas e coisa e tal. É bom, enfim. O problema maior que eu vejo aqui, como eu digo, não é nem esse. Isso é um problema também, mas o problema maior que eu vejo aqui é justamente o valor elevado, que vai soar alarmes aí para um monte de gente, né? Ele fez a paradinha de dizer que desafiar o Bolsonaro e o Lula a também abrirem as contas e coisa e tal, mas é aquele negócio, o Bolsonaro pode apresentar lá perfeitamente o salário dele de presidente, né? Ele tem um salário de presidente, todo mundo sabe que ele é o presidente. Então, assim, não tem muito o que dizer nisso daí. O Lula também certamente vai apresentar um recibo do partido lá, que ele está vivendo de fundão eleitoral, a verdade é essa, já há algum tempo. Vai apresentá-lo a um fundo do partido e pronto, né? São duas coisas que, ok, você pode questionar também se são justas ou não, se o presidente ganha de mais ou ganha de menos, mas o fato é que todo mundo sabe disso já, né? O que não se sabia é justamente essa do Moro. Eu achei que foi realmente um valor alto, achei que foi um erro. Eu entendo agora por que ele estava escondendo, não queria divulgar esse valor, porque é um valor alto. E o fato dele ter divulgado agora realmente é um negócio que pode ser um peso muito grande para a campanha dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.